É lá e fala o mais bonito de agora É mais um voo aí É o mais bonito de agora Chate de grilo vai gente não Então a gente tá comendo vitória também Oi O que aconteceu? Aconteceu bom Aconteceu bom Aconteceu Aleluia É bom Três citativos Três Dois partes Vai pra lá Não Tem pra botar com Você colocou Um saquinho que pôs de brinde pra nós aqui Pra cobertar aqui na rafa Olha que lindo Eu gostei Eu gostei Eu que te ofereço mascar no cofimulho direitinho Vem aqui 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 Eu com ele Eu tô na cama Vem ali